A Lagoa do Portinho, entre os municípios de Parnaíba e Luiz Correia, transbordou com a grande quantidade de água da chuva que caiu no último fim de semana. Nas imagens, é possível ver a água invadindo um restaurante que fica localizado na beira da lagoa. A lâmina d'água também cobre parcialmente a pista. Quem se arrisca a passar enfrenta dificuldade. A cheia vem depois de um longo período de seca na lagoa. E embora nós já estejamos no mês de maio, ainda há mais previsão de chuva para o extremo norte do Piauí. Ao vivo, vamos conversar com o climatologista Werton Costa para saber o que as pessoas lá da região de Parnaíba podem esperar ainda para os próximos dias. A estação chuvosa permanece mesmo em meados do mês de maio, professor? Boa noite. Boa noite, Cláudia. Perfeitamente. A gente tem que lembrar para os telespectadores que a quadra chuvosa do litoral, ou seja, os quatro meses mais chuvosos, permanece ainda. Por que permanece? Porque o Piauí tem uma extensão, vamos dizer assim, muito longa no sentido norte-sul. Então a chuva começa no extremo sul em meados de novembro para dezembro e ela termina no extremo norte entre maio e junho. De tal forma que essa é uma tendência climatológica que é reforçada por uma condição favorável. Nós temos o nosso oceano, o nosso mar muito aquecido e esse aquecimento vai proporcionar continuidade das instabilidades. É provável que elas diminuam após a segunda quinzena, mas nós vamos ter chuva até o final do mês na faixa litorânea. Ou seja, essas imagens que a gente viu então da Lagoa do Portinho podem ainda agravar um pouco mais, né? Sim, sim, porque nós temos uma área que ela é bastante vulnerável, uma área baixa, onde o escoamento da água segue direto para o oceano. A lagoa é uma área de acumulação, de tal forma que qualquer chuva, nessa situação já de saturação do solo, inclusive, pode provocar algum tipo de transbordamento. Daí o cuidado redobrado da população que usufrui deste balneário, da população que mora próximo no período de chuva, se a chuva se intensificar. Hoje, Terezinha amanheceu com aquele tempozinho fechado, nublado, a gente até se animou na esperança de chuva. Os teresinenses também podem sonhar ainda com um pouquinho de chuva pelos próximos dias ou para nós já está encerrado? Bem, a gente já está nos finalmente, como se diz, né? Ou seja, o padrão de nuvens está se afastando da capital, mas nós podemos esperar, sim, algumas garoas, alguns chuviscos, alguns temporais localizados, principalmente até o final da quinzena, existe essa grande expectativa e os modelos meteorológicos apontam essa tendência. Ok, professor Ayrton Costa, a gente comemora, porque este ano a nossa estação, estação chuvosa, foi até prolongada, né? A gente não vai poder se queixar de falta d'água. Eu agradeço a sua participação com a gente aqui, sempre ajudando a gente a entender melhor um pouquinho os fenômenos climatológicos. Boa noite. Boa noite.